Acompanhando os atritos da sociedade santacruzense, a gente está na delegacia de polícia civil aqui da capital da Sulanca, ao lado do cidadão identificado como Eliseu Gomes da Silva, popularmente conhecido como Toyn, de 51 anos de idade. Segundo, ele está sendo intimidado por um vizinho que mora ali, próximo à ponte, que fica entre Santa Cruz e o distrito de São Domingos do Brejo da Madre de Deus. Vou conversar com o seu Eliseu, que tem nome de Rico. Me diga uma coisa, o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que eu quero tirar minhas coisas do barraco lá e a mulher dele não quer dizer, dizem que eu estou invadindo o que é dela, eu não estou invadindo o que é dela, eu estou passando no beco, ou queira que não queira, ou que a justiça queira, ou não queira, eu tenho que passar na frente da casa dela, para tirar minhas coisas. Aí eu chamei dois policiais, ela começou a chorar, me chamando de ladrão, certo? Espera aí, é um vizinho ou uma vizinha? O vizinho e a vizinha. É o casal, é? É o casal. Como é o nome deles? Iago e Juliana. É mesmo, é? É. É no beco que fica ali, próxima a ponta, entre Santa Cruz e São Domingos. É, que é onde tem a borracharia, Henrique, certo? Aí, eu já vendi lá de graça o barra aqui para o Dorme e o Cotonegão, certo? Para tirar minhas coisas. Ele pega, arromba a minha porta, leva meu fogão, leva meu bujão, leva minha televisão, vende para os outros. Quando é hoje o cara que comprou, me disse que tinha comprado sem saber, certo? Eu chamei a polícia para a gente ir lá na casa, ela não está conversando com o rapaz. Ele disse, eu entrego sua televisão, certo? Aí, eu vou com ele, com a polícia na casa dela. E aí? Aí, ela diz que ele não está na casa dela, ela não tem marido. Eu não tenho marido, não. Ele não é meu marido, mas só vem mais ele. Certo, Dorme? Agora, por que toda essa confusão? Porque ele queria dinheiro para fumar droga. É mesmo, é? É. Ele é maconheiro? É, o satanás é ladrão. É mesmo? É. E o senhor tem como provar isso? Tenho, tenho. Já viu ele fumando maconha? Muita, eu já dei dinheiro a ele, que ele me pedia dinheiro todo dia para fumar. E o senhor dava de boa vontade ou a poço? Boa vontade, tome. E era? Dava quanto? 20, 30 conto. Para ele fumar maconha? Para ele fumar maconha, certo? Ele me ajudava, eu chegava um carro carregado de manga, eu negocei, de macaxeira, essas coisas, aí ele, outro, outro, ajudar. Digo, ajuda aí, pô. Quando eu acabei de ajudar, eu digo, tem mais 20 conto, 10 conto, 15 conto para tu reitar as tuas coisas, que eu sabia para quem era, certo? Então, era todo dia. Quando eu não aguentei mais, eu disse ele que não dava mais, certo? Aí aconteceu outro problema, ele, eu quero que ele vá fazer a vida dele, pai. Agora, esse homem já chegou a ameaçar o senhor? Domingo mesmo eu fui lá, eu vi a minha porta arrombada lá, fui, olha o que tinha na minha casa, cheguei lá, não está meu fogão, não está minha geladeira, a minha televisão, certo, doutor? Meu colchão, a cama nova que eu comprei, está cortada de faca e o que ele contou foi ele, doutor. Não foi ninguém, não. Não veio ninguém de fora, porque eu passei 100 metros de trabalho no condomínio fechado lá, no Poço da Lama, fio barrado, tudo que tinha dentro da minha casa, eu deixei, quando eu chegava estava do mesmo jeito. Então, o que aconteceu, isso foi ele, não foi ninguém, não. E quando o senhor chegou lá, ele disse o quê? Aí eu disse, eu vou voltar para morar aqui de novo, ele disse, eu estou esperando você voltar para morar. Então, ele está me ameaçando ou não? Na verdade, o senhor está sendo intimidado por ele? Por ele, né? Agora, só que ele não me intimina, não. Ele não me intimina, nem ele, nem ninguém me intimina, não. O senhor não tem medo, não? Não. Eu nasci depois de um medo, não foi antes de um medo, não. O senhor está morando na casa de um homem que está lhe ajudando, né? É, moro na casa dele, certo? Vai que não está, estou vivendo de favor. O senhor é um cidadão de bem? Graças a Deus. Mora sozinho, né? Mora sozinho. E agora que é providência por parte da polícia? Por parte da polícia, a polícia toma providência, certo? Se eu fosse um ladrão, fosse um maconheiro, vivesse roubando, eu tinha valor. Mas como eu sou um pai de família trabalhador, eu não tenho valor. Por que o cidadão não tem valor na mão da justiça? Por quê? É complicado a situação, né? Então, o caba está errado? Eu estou errado. A polícia disse lá que eu estava errado. Não queria eu lá, não, porque era na borracharia. Ela dizendo que eu invadi a casa dela, queira que não queira, o caminho da minha casa é a casa dela. Qual o recado que o senhor deixa para a Juliana e para o boy dela? Que ele e ela vivem a vida deles, certo? Ele não fica me ameaçando, não. Que homem nenhum se ameaça, não. Que eu não sou homem de ameaçar ninguém, não. Eu sou homem de fazer, agora ameaçar, não. Então, tá aí, essa bronca veio para a delegacia de polícia civil aqui em Santa Cruz do Caparibe. O cidadão identificado como Eliseu Gomes da Silva, popularmente conhecido como Toy. De 51 anos de idade, está revoltado porque está sendo intimidado por um casal que mora lá vizinho à casa que ele reside, aqui próximo à ponta entre Santa Cruz e o distrito de São Domingos, do Brejo da Madre de Deus. Com imagens de Paulo Viana, Jota Lima, o comunicador da verdade. O Cidadão Legenda Adriana Zanotto